Segunda-feira, uma rápida sessão foi realizada na Câmara Municipal de Altraguaia com assuntos importantes como projetos e indicações que foram apresentados e todos aprovados em plenário. Nesta sessão, quem presidiu os trabalhos foi a vice-presidente Marília Rabelo. Nesta noite, na 29ª sessão, eu estive ocupando o cargo da presidente. A nossa presidente passou por um procedimento cirúrgico, graças a Deus está passando bem, aí eu ocupei o lugar dela. Tivemos várias apresentações de indicações, requerimentos, projeto decreto, legislativo, projetos de lei, vários projetos novos que entraram, que vieram do executivo, foram todos aprovados também. E gostaria também de convidar a todos para estar participando conosco aqui da 30ª sessão ordinária na próxima semana. Tenha uma boa semana a todos. Então, nessa 29ª sessão ordinária, a pedido de alguns moradores que me procuraram do distrito do Buriti, eu indiquei ao executivo que possa estar doando caixas d'águas para a população do Buriti. Uma vez que sabemos lá do reservatório de água, mas muitas pessoas lá ficam sem água devido a não ter a sua caixa. É um grande problema naquela região. Então, a gente pede aí que o executivo possa realmente realizar o sonho daquelas pessoas, daqueles moradores do distrito do Buriti.